Olá pessoal, eu sou a Iluana e esse é o canal Brigada Chuva. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a caixa e o quebra-cabeça do vídeo anterior, que foi o vídeo que eu fiz com um pedido de namoro. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link pra vocês que não assistiram, assistirem. Estou aqui com a minha caixa já cortada, eu usei o papel texturizado, cortei na silhuete, pra você que não tem silhuete, eu deixei na descrição do vídeo um link com o arquivo em PDF pra você cortar e colar. Estou aqui com a minha caixa. 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 No vídeo anterior, eu montei um quebra-cabeça cortado na silhuete, porém, vou mostrar pra vocês como fazer cortado à mão. Eu deixei as linhas, eu deixei as linhas, pra que isso seja possível. Então, pra ele ficar mais grossinho, eu peguei um papel cartão, eu estou usando aqui um papel cartão brilhante. Vou tirar a parte de trás, que foi impresso no papel cartão. E vamos colar no papel cartão. Com cuidado, aos poucos, pra não criar bolha. Feito isso, vamos ao corte. Sempre respeitando a linha, cortando exatamente em cima da linha. Aqui eu deixei na cor amarela. Vocês cortem em cima da linha, exatamente em cima, que seria onde a lâmina passaria. Certo? E aí 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 Cortamos essa primeira parte, que fica o verso. Agora nós vamos cortar a parte de dentro. Sempre respeitando a linha, exatamente em cima da linha. E aí 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 Pronto, aqui está o resultado. E agora, vamos à montagem do balão. Eu dei uma boa inflada no balão antes. De preferência, você pode deixar ele bem cheio por uns minutos. Prende e depois você solta para ele ficar bem esticado. E coloque o quebra-cabeça dentro do balão. Eu estou usando um balão de coração número 11. Percebam que ficou bem justinho. Então, quanto maior o quebra-cabeça, um número maior de balão você vai precisar. Agora, vamos à montagem. Vamos começar pela tampa. Eu vou usar fita banana para colocar no verso. Para você que não tem fita banana, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Feito isso, vamos colocar o alfinete. Agora, a segunda parte, eu separei um saquinho com suspiro. Vou colocar a tag, suspiros de amor. Dá aquele lacinho caprichado. E agora, é só colocar dentro da caixinha. Organizar. E colocar o balão. E pronto. Aqui está. A nossa caixa prontinha para ser entregue. E aí Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Deixem um like, deixem um comentário. Ative o sininho das notificações para vocês receberem notificações de vídeos novos assim que eles forem postados. Um beijo e até a próxima. Tchau.